Vem cá, vem cá, vem cá Ô meu amigo Vamos lá Onde é que tá meu amigo? Olha só, deixa eu te abençoar aqui Estou aqui com esses grandes feras aqui Vou conhecer cada um de vocês aqui pelo nome Pode falar Marcos Coentro, Salvador Bahia Essa galera aqui pessoal, são todos criadores de Curió Da mais alta categoria Direto no canal Pássaro Eletrônico É um prazer muito grande recebê-los aqui Falando aqui, começando por ele Eu quero saber qual é a genética que você tem Qual os pássaros que você tem de alto padrão Fala aí pra nós José Alves, eu vou falar o seguinte Eu tenho um criatório, mas eu não quero falar hoje do meu criatório Eu quero falar o seguinte Eu quero falar da Liga dos Campeões do Nordeste Da Associação Praia Clássico da Bahia Do Torneio dos Campeões Cobrap Falar desses torneios Porque meu criatório A maioria do pessoal já conhece no Brasil Então a gente tem que falar desses eventos Como a Paeja do Lua que nós estamos aqui É um prazer imenso conhecer você pessoalmente Obrigado E dizer pra você Que isso aqui Que é uma das festas melhores do Curió Do Brasil O Lua é um cara Que vai ter que aplaudir de pé Da Lua Porque reúne 400, 500, 600 pessoas É uma maravilha O Lua Eu digo assim No dia que perdermos Lua Eu acho que vai perder Um pedaço do Curió Estamos juntos aí Marcos Coelho de Salvador Bahia Sou presidente da Associação Praia Clássico da Bahia Sou vice-presidente da Liga dos Campeões do Nordeste E sou diretor de torneio da Cobrap Estamos juntos aí Parabéns pelo seu trabalho Obrigado eu Por você estar aqui fazendo parte Dessa grande equipe Todos nós aqui somos uma equipe Jogando todo o mesmo time Com certeza Tá bom? Obrigado